O frio chegou e tem gente tirando as blusas de frio do armário, viu meu amigo? Isso porque em Uberlândia os termômetros registraram queda ao longo desta primeira semana do mês e a expectativa é de mais frio nos próximos dias. Mas será que quem levanta cedinho para trabalhar ou que chega em casa logo nas primeiras horas da noite tem sentido a diferença na temperatura? Tomando um solzinho para esquentar esse frio? Exatamente. Achou que esfriou? Esfriou bastantão. E como é que o senhor faz? Põe 30 blusas aí por baixo para esquentar? Eu já tenho uma especial aqui que é de lã, então ela já quebra o galho. E daí eu venho aqui, tomo sol e já resolve o meu problema. Friou, você achou? Um pouco. Hoje está pior do que os outros dias. Como é que você faz? Não está com frio não? Ah, um pouco, mas dá para levar ainda. Toda essa mudança na temperatura tem explicação, viu? Segundo este climatologista, a massa de ar polar que chegou ao Cerrado Mineiro veio da Patagônia, passou pela Argentina e o sul do país. É tanto frio que alguns bairros de Uberlândia podem ter mínima de 11 graus pela manhã. Essas temperaturas baixas, nós estamos percebendo hoje, é fruto da ação da massa de ar polar que chegou na nossa região durante o início da semana. Realmente ela derruba as temperaturas, principalmente pela madrugada, podemos chegar a 15 graus. Nas porções mais baixas da cidade, ao longo do Rondon Pacheco e Uberabim, a temperatura pode chegar até 11, 12 graus. A partir do final de semana, essa temperatura vai subindo de forma gradativa para 14, 15 graus Celsius e volta a cair novamente quando nós tivermos a instalação de uma nova massa de ar. Durante os meses de inverno, essa grande variação de temperatura que nós temos, temperaturas muito frias pela manhã e temperaturas quentes durante a tarde, promove grandes oscilações da pressão e isso gera a ocorrência de ventos. Então venta muito durante os meses de julho, agosto, esses são os meses que mais vêm na nossa região. Atenção também para a baixa umidade relativa do ar. A Defesa Civil do município divulgou um alerta. O ideal é que a umidade esteja entre 50% e 80%. Aqui na cidade, a situação não é das melhores. O ar seco pode provocar dor de cabeça, sangramento nasal, garganta seca, sensação de areia nos olhos, além de incômodo ao respirar. Ah, e a tão aguardada chuva, por enquanto, nem pensar. Um dos grandes problemas do inverno na nossa região, junho, julho, agosto, até meado de setembro, os índios de umidade relativa são extremamente baixos. Essa massa de ar frio, somada à ausência de longos períodos sem precipitação, a própria ausência de termos de nebulosidade, contribui para que a umidade relativa do ar fique extremamente baixa, principalmente no meio da tarde. É comum, nessa época do ano, registrar umidade relativa próximo aos 25%, 30%, que é extremamente nociva à nossa saúde. Chuva só mesmo com o retorno da primavera, final de setembro, até começo de outubro, começa a ocorrer pancada de chuvas mais significativas, que tende a mudar esse cenário que nós estamos observando. Para espantar a friaca, tirar a blusa do armário é uma boa, mas tem uma tática que não falha nunca. O que é fácil para driblar o frio, além da blusa de frio? Olha, um cafezinho, uma sopinha no final do dia, com a torrada, vai bem.